Under Armour Charged First, esse nomão difícil aí que é um trava-língua, é o nome desse tênis bem baratinho da Under Armour que eu testei pra te contar todos os detalhes depois da vinheta. Salve, salve, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E hoje é dia de Under Armour aqui no canal, Under Armour Charged First, esse tênis aqui baratinho, simplesinho, mas que vale a pena pra muita gente. Mas antes de eu te contar todos os detalhes sobre esse tênis aqui, eu queria te pedir um favor do coração, se inscreve no canal aqui embaixo, clica no botão inscrever-se, é de graça, na faixa, no Vasco e não leva mais de 3 segundos. Então se você está curtindo os nossos vídeos aqui do canal, se inscreva no canal, ajude a gente e bora pro vídeo. Começando pelo ajuste, o ajuste do tênis é feito por um cadarço que ele é bem áspero e achatadinho. Também tem a furação na lateral aqui com um reforço bem bacana e tem a furação extra que eu não precisei usar. O cabedal também deixa um bom ajuste e ajuda bastante. A lingueta, toda a parte do ajuste do tênis ficou bem bacana pra mim e eu consegui achar um ajuste bem legal. No cabedal, um mesh em duas camadas. A primeira de fora aqui, bastante fininha e respirável e a de dentro, ela é um pouco áspera, então eu não recomendaria você usar ele sem meias. No calcanhar aqui, ele tem um pouco de enchimento de espuma, na lingueta, quase nada, só um pouquinho pra dar um conforto bacana também. No geral, é um cabedal que ele não é tão respirável, ele é um pouco mais rígido, ele tem material um pouco mais rígido, mais durável e ele tem uma forma média nos dedinhos na parte da frente e no tamanho, dois números a mais que o casual. Sim, dois números a mais, alguns tênis da Under Armour tem essa peculiaridade. Na entressola, eu não consegui medir esse drop aqui, mas pelo que eu consegui analisar com os meus instrumentos, aqui tem 10mm de drop. Não é uma entressola das mais bacanas, eles usam o composto Charged da Under Armour, que é um composto de médio pra rígido, em alguns modelos chega até a ser bem rígido. Nesse aqui, a gente pode ver no nosso durômetro, lembrando que o durômetro não é preciso, é só um númerozinho bonitinho pra vocês, beleza? Ele está medindo 40 shorts. 40 shorts é bem no meio da conta ali, eu sempre falo que acima de 40 são os mais rígidos e abaixo de 40 os mais macios. Esse tá bem na régua ali, bem na metade. Mas na sensação de corrida, não é bem isso que ele apresenta, eu vou contar daqui a pouquinho sobre isso. Porque antes eu vou falar do solado, que o solado tem borracha em toda essa parte em preto aqui e nessa parte em branco, nos vincos, é direto na entressola. É um solado com uma borracha bastante espessa, com uma durabilidade bem bacana. Eu não tive problema ele de escorregar em lugares molhados, tem um grip bacana também. Em questão de durabilidade, deve chegar facilmente ali nos seus 700, 800 quilômetros, que já é muito bom, levando em consideração o custo-benefício desse tênis. E em questão de flexibilidade, na parte da frente é bem flexível, na parte de trás aqui já não dobra nada. E no visual, vocês curtiram o visual aqui do Under Armour Chartered First? Embora seja um tênis bastante simples, ali colocando no pé, ali dá pra você usar no dia a dia tranquilo. Ele tem um bom ajuste, um bom conforto. É fabricado no Brasil, mas tem um acabamento bem bacana também, embora seja feito no Brasil. E no geral, não tem nenhuma linha fora do lugar, nenhuma costura torta, nenhuma cola aparente, nada sobrando, nada fora do lugar mesmo. Tem essa cor mais discreta aqui, que eu geralmente prefiro usar cores mais discretas. Você usa até no dia a dia, ali no seu casual, trabalhar, escritório, ficar de pés, andar muito. Geralmente cores mais neutras são mais bacanas pra essas situações. No geral, um visual simples, porém muito bem acabado. E você, curtiu o visual do Under Armour Chartered First? O que achou? Deixa aqui nos comentários, porque é hora de pôr esse tênis na balança. Balancinha no canal já está posto e agora está ligada. Pra me dizer que o Under Armour Chartered First, no tamanho 42 masculino, está pesando 314 gramas. Sim, 314 gramas. Já é um pouco acima dos 300 gramas ali, que eu acho que é o ideal entre 250 e 300 gramas pra os tênis de corrida que eu gosto. Mas ele é um tênis com bastante amortecimento aqui, tem um conforto bacana também. Pra quem está iniciando, que é a proposta desse tênis aqui, ser o seu primeiro tênis de corrida, a galera não está muito importando ali com o peso de 14 gramas a mais. Não é um tênis de velocidade, não é um tênis pra você correr forte, correr rápido. É um tênis pra você correr ali nos seus primeiros passos e na caminhada. Então nesse caso ali, os 14 gramas não vão fazer tanta diferença. O que pode fazer uma grande diferença é o preço dele. O valor de lançamento dele já foi muito bom, R$299,99. R$300 o valor de lançamento. Mas você já acha facilmente na internet por menos de R$200. Eu inclusive paguei menos de R$200 nesse tênis aqui pra trazer pro canal. E onde é que estão os melhores links, cupons e valores que você pode pagar? Tudo na descrição aqui, lá tem todos os melhores links, cupons, tudo que eu consegui encontrar pra te ajudar a pagar o melhor preço possível. Mas Marcelão, como é que foi correr com ele? Conta pra gente. Olha, no geral, é um tênis bastante simples. A entressola dele bastante rígida não é da característica que eu mais gosto pra um tênis de corrida. Prefiro entressolas mais macias. Até pra ter rodagens mais longas aí, 10, 15, 20 quilômetros, eu prefiro entressolas mais macias que pra mim dão um conforto melhor. Mas é um tênis com ajuste muito bom, bastante confortável. Eu cheguei a usar ele o dia inteiro ali, ele se mostrou super confortável também. Dá pra usar até no seu dia a dia casual, pra você trabalhar e tudo mais, que vale bastante a pena. Pra quem serve esse tênis aqui? Principalmente pra quem tá caminhando ou começando a correr ali, ou tá começando nos seus 5, 10 quilômetros, bem tranquilos, sem pretensões de velocidade. Pra esse público e pra quem gosta de tênis com entressolas mais rígidas, vai curtir bastante esse tênis aqui porque ele é bastante confortável e o preço dele tá ótimo. Menos de 200 reais ali é difícil encontrar hoje em dia. Mas me conta você, você já correu com o Under Armour Charged First? O que achou? Deixa suas opiniões aqui nos comentários pra gente trocar umas ideias e você também ajudar outras pessoas que estão em dúvida se deve ou não comprar esse tênis da Under Armour. Você chegou até aqui também? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!